Gente, pode brincar de bola? Bora, que vontade. Mas a gente vai brincar antes? A gente vai brincar naquele mesmo lugar de sempre, lá na pracinha, em frente ao cemitério, que é a melhor pracinha que tem pra gente brincar lá. Tu ainda tem coragem de brincar lá naquela pracinha, que é perto do cemitério, que morreu uma menina, que o túmulo dela é cheio de boneca? Boneca? Que história é essa que eu não tô sabendo. Eu ouvi falar também, até o túmulo assombrado. Passou, até no jornal a tua mãe não viu, não? Não, porque agora ela tá só assistindo novela. Mas eu nem acredito nessas coisas, pode brincar lá mesmo. Eu também não acredito não. Pois agora que vocês falaram eu fiquei curiosa, bora lá ver se é verdade. E se for, não é bom não pegar nenhuma boneca não, viu? Vai pra onde, Gabriel? Eu tô indo com as minhas amigas ali brincar. E a mamãe sabe disso? Claro que ela sabe. Pois a mamãe disse que não é pra passar no porto sem ela. Você não pode falar de mim, você tá aí sozinha no meio da rua. E se você não falar nada pra ela, eu trago uma boneca pra você. Um dia que você vai arranjar essa boneca sem dinheiro. É porque tá tendo uma doação ali, aí se dá certo eu trago uma pra você. Se você não trazer minha boneca, eu vou dizer pra mamãe. Vou trazer isso ao mesmo chato. Bora logo, gente, que eu tenho que viajar. Ai, gente, agora que eu me lembrei eu vou ter que ir embora porque eu vou ter que viajar. Vocês vão ter que ir no cemitério sozinhos se vocês quiserem. Ô, Mariana, não vai. Fica só mais um pouquinho. Gente, felizmente eu não posso. Tenho que ir que a minha mãe já tá querendo ir. Tchau. Tchau. Agora nós vamos ficar aqui pra brincar. É, mas primeiro a gente tem que ver se a história do cemitério é verdade. Bora brincar, tomar um pouquinho de bola. Meu Deus, a bola caiu lá no cemitério. Nossa, é mesmo. Nós temos que buscar a bola de volta. Ai, meu Deus, você tá com medo. Bora logo, seu medroso. Olha ali, a bola. Isso que é o tomando da garota que morreu. Gosto nem de ver. Nossa, quantas bonecas. Bora logo, sai daqui. Lembra que você tá devendo uma boneca pra sua irmã, né? Mas isso ela esquece. Claro que ela não vai esquecer. É melhor você pegar uma. Ninguém vai notar. Olha como essas são lindas. Não, Natasha. É melhor não mexer nisso. Bora sair daqui. Não, só uma. Se você não quiser pegar, eu pego. Olha, ela é muito bonita. Você sai, é sério. Não, bonequinha. Não vai fazer falta. Ah, pera aí, Gabriel. Eu vou ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas bonecas! Oi gente, olha essa boneca, não é bonita? Ela é muito top. Gente, eu não sei como eu posso explicar a boniteza dessa boneca. Olha, ela é muito perfeciosa, agora ela vai falar. Oi gente, siga a Natácia no Instagram, que se chama Natácia Nina, muito bonita. Olha gente, ela não é bonita. O que foi isso? Ué, o que aconteceu? Tchau!